Usa um pincelzinho chato, se você tiver, uma ligeira, fechadinha, para dar uma alongada no olho. Nada muito forte. O essencial é uma boa iluminação urgente. Uma senhora precisa de ter um olho um pouquinho mais iluminado aqui em cima. Arrasou! Ficou lindo, né? Obrigada, Luiz. Dona Cleide ficou super bonita. Muito bem, hoje é dia de transformação. Hoje quem vai participar do quadro é uma dona de casa. Ela se considera eclética, assim, quando o assunto é escolher qual roupa usar. Ela participa, então, dos nossos estilos e tendências. É a nossa telespectadora, Soraya Neves. E ela topou o desafio de abrir a porta do guarda-roupa para a nossa equipe de produção. Veja só. Soraya, de 42 anos, é dona de casa. Ela se considera eclética quando o assunto é produzir o visual, mas evita usar regatas e roupas mais abertas por um motivo. Eu me considero um pouco magra agora, que depois que eu casei, que eu estou encorpando um pouco. Então, eu sempre senti meus braços muito finos, então eu evito usar roupa mais decotada. Sempre minhas roupinhas têm uma manguinha. É muito difícil me ver assim. Apesar de não gostar da regata, Soraya não dispensa uma listrada, quando vai a um churrasco de família ou amigos. Porque eu não vou estar na rua, vou estar entre amigos, parentes, aí não tem problema. Mas na rua é muito difícil você me ver assim, com regata. Ela completa com um short jeans e uma sandália preta e aberta, além do colar de coração, relógio e brinco prata. É assim que eu gosto de me vestir bem à vontade. Para ir às compras em um shopping, Soraya usa blusa preta com manga de babado, calça jeans básica. Ela também gosta de acessórios. Para cada ocasião, muda relógio, brincos e pulseiras. A sandália de salto baixo tem uma finalidade, segundo ela. É porque a mulher anda muito em shopping, né? Vai uma loja, vê outra. Aí eu gosto de saltinho baixo, que é bem confortável. E a roupa tem que ser assim, que aí é um jeans básico, você caminha lá sem problema. A dona de casa, casada há cerca de um ano, gosta de sair com o marido para restaurantes e barzinhos. Para esta ocasião, Soraya usa blusa preta, frente única com decote, colar de pedra imitando um cristal, calça jeans com detalhes em strass nos bolsos da frente e de trás. A sandália de salto baixo também tem strass. Ela complementa com pulseiras de argolas. O visual tem apenas cores neutras e ela, uma dúvida. Tenho, assim, perguntar se é muito preto e jeans, tanto para ir para shopping quanto para a noite. Eu gosto muito do preto, aí se coloca um acessório e tudo combina. Você quer saber se é muito preto, se é muito escuro para a noite, você pode usar mais cores. Para uma festa chique, como a de um casamento, Soraya escolhe um vestido longo, lilás de alça e decotado. O corpete tem brilhos, miçangas e a saia de cetim. Ela usa ainda um e-sharp da mesma cor do vestido e um sapato prata de salto baixo e com strass. De acessórios, só mesmo anel, pulseira e brincos. Nada de colar. O colar aqui eu não achei tão necessário para justamente mostrar o decote, para parecer mais o decote. O vestido já é cheio de brilhos, então eu dispensei o colar. E será que ela passou no teste ou precisa usar um pouco mais? Eu acho que eu preciso usar um pouco mais. Bom, Soraya está podendo usar um pouco mais. A gente está aqui com a Lu Cordeiro, que vai ajudar a transformar o visual da Soraya. Ela falou que ela não põe o braço de fora que é fininho. Eu já vi a gente com o braço gordo querendo esconder. O braço magrelo não. O braço magrelo está podendo, né? Lógico. Só que ela é muito magrinha, eu acho que ela pode usar mais cor, né? Assim, ela fica mais magrinha ainda. Ela falou que usa muito. Na verdade, o preto ela tem que tomar cuidado, porque o preto geralmente fecha o semblante. E se ela quer ficar mais jovem, as cores geralmente deixam mais jovens. E também ela é mais magrinha, ela pode usar as coisas mais coloridas, porque mais fininha vai ficar com a roupa preta, com a roupa muito justa, né? E vai afinar ainda mais. E ela tem aquela questão de usar a calça muito apertada também, pode soltar um pouquinho a calça. Um short muito apertado. Um short muito curto e muito apertado. Os decotes. Ela pode usar, mas se ela for usar um short curto, então evita o decotão. E se for usar um decote maior, evita as costas abertas, a parte de baixo muito justa. Como essa, ela é toda peladinha. É. Ou uma coisa ou outra, porque senão fica vulgar, né? É. Esse vestido aí tá ok, ela combina muito tudo, ela não precisaria combinar tanto. É, fica muito combinado demais, né? Ela poderia colocar um mecharpe, talvez, numa cor mais prata, ou um tom mais leve. Porque senão fica muito certinho, né? É. Pode prender o cabelo, prender uma festa. Isso geralmente não rejuvenesce. O cabelo, ela pode prender, mudar um pouco o cabelo muito reto. Senão fica com cara do cabelo que tá indo pra piscina, assim, né? O mesmo cabelo, pode ser. Usa o mesmo cabelo. Então, voltando pro preto, básico demais. Na verdade, eu acho que ela exagera um pouco nos acessórios, e é isso que ela quer. Ela deveria diminuir um pouco os acessórios e colocar mais cor, porque ela vai ficar mais jovem. Eu acho também que mistura muitos acessórios, né? São, assim, formações muito misturadas. É o extrato, a prata, quer dizer, é melhor seguir uma tendência só. Você vai pôr um tipo de acessórios, você põe, é melhor um bocão brinco bem grande, só aquele, né? E pronto. Porque a gente tá vendo ali, ó, tem o colar, tem a pulseira, tem o anel, tem o brinco. Aí fica muito misturado, né? É, não dá. A sandália também tem estrazo, olha lá. Aí fica muita coisa. A calça tem estrazo, né? Isso é muita informação, isso é muito mais informação do que se ela tivesse com uma roupa estampada. Estampada, sim. E os acessórios mais leves, mais cores mais básicas. Vamos chamar ela pra cá, vem pra cá, Soraya. Vamos pra lá, vamos ver como é que Soraya ficou. Ela passou pela Carla Mello. Carla arrumou o cabelo, ficou bonita, hein, Soraya? Adorei. Ficou bonita, um beijo. Ficou bonita, gostou? Gostei. A minha microfone. E o cabelo, cacheou, hein? Cacheei. Sou acostumada a usar ele liso, né? É, isso que eu te disse. Ficou muito bom. Realçou mais meu rosto, achei que deixei ele mais cheinho. Essa questão da magreza. Ai, gente, que ódio dela. Só porque ela é magrela, ela fica aqui querendo um rosto mais cheinho, né? Não, Lu, e a gente olha na dieta, na malhação. Exatamente. É realmente isso que você fala, é verdade. Você usa o cabelo muito reto, com o rosto já afina, a tendência é dele afinar mais. Usar ele mais natural, andulado, fica melhor. Eu gostei dos cachos, achei que deixou meu rosto mais... É, ficou bonito, a maquiagem também tá super bonita. Obrigada pra Carlinha, Carla Mello, então, assessoria de imagem, que nos ajudou. Vamos falar da roupa. Ela botou um bege, a Lu escolheu um bege, porque... Eu coloquei uma peça bem básica, nada sem ousar muito. Ela já não gosta de ousar, que ela falou, usa muito preto. Mas ela não tá usando, só que ela tá com uma estampa, uma cor que não precisa de muitos acessórios. E se ela colocar um acessório mais colorido, vai ficar bom, não vai ficar ruim. É, o colar bem combinando, tudo muito conversando, a roupa inteira, não tem nada a usar. Tá elegante, tá bacana, tá sexy, que você tá com uma saia mais curta e tal, e não tá vulgar, né? Que o grande risco é de botar a roupa, a calça pregada, o decote pregada, porque aí fica meio perigante. Tá um decote, né? Não pode, não pode não. O decote tá bom, arredondado, mas sem aparecer muito. É um decote numa altura boa, o decote muito profundo, geralmente é complicado no dia a dia. É melhor usar numa festa à noite, mas mesmo assim, tomar cuidado com o tamanho desse decote. Vamos usar as estampas, que eu tô gostando dessas cores aí. Cadê os presentes, Natalinha? Eu trouxe alguns vestidos com cor, que são vestidos que vão realçar já a cor dela. Ela tem uma pele morena, um cabelo preto. Os vestidos todos vão realçar, mas são vestidos que não tem estampa muito chamativa. São pequenininhas, né? São pequenas, são delicadas. A padronagem é miudinha. Justamente. Então, isso ela pode colocar com um sapato preto, um sapato nude, um tom mais cor da pele, que aí vai ficar com estampa, mas sem ousar demais. Você vai ficar mais à vontade. Porque eu acho que quem... E não precisa usar muito preto, não, né? É, quem é muito básico deve tomar cuidado na hora de ousar. Porque aí mistura muita coisa e aí fica fora do ideal. Então, já que é... Esse já é uma festa ou um jantar à noite. É um tafetá, né? É. Tá bonito. É uma saia à noite também. Interessante. Ela tem que tomar cuidado com o comprimento que não deve ser abaixo do joelho exatamente, porque não valoriza a perna dela. Ela é magrinha, ela pode. Ela é magrinha, ela pode, mas também não deve ser muito curtinho, não. Pra não ficar vulgar. Esse comprimento aqui tá bom. É. E ela também pode aproveitar e usar acessórios em cores, numa cor só, em cores neutras, mas com um volume ou uma estampa, alguma coisa que chame atenção pro acessório. Que vai ficar interessante também. Aqui, eu queria dar uma sugestão também, tô olhando pra cá. Eu não sou cabeleireira, mas tô vendo a Carla ali. Ela pode clarear o cabelo também. É um cabelo muito escuro, eu acho que emagrece também, não é? Dá uma clareada no tom do cabelo. É, toma cuidado com clarear. Um tom talvez abaixo, não é pra ficar loira não, porque você já tem a pele morena, sobrancelhos, olhos pretos, então é melhor só um tom abaixo que fique manso. É, porque muito, muito, muito pretinho. Muito preto envelhece, carrega, né? E emagrece demais também, essa coisa de ficar mais assim, como você disse, né? Presente pra você cuidar dos seus cabelos, raia e ervas, são várias linhas que a gente misturou aqui, tem a mistura ego, 15 em 1, são várias linhas. E presente da Júnia Gomes pra você passear, uma carteira belíssima. Bem colorida. É, colorida pra você usar com a roupa no bege, no nude e realça na carteira. Deixa eu mostrar aqui a carteira. No preto também, mas sem os brindes. Muito obrigada. É, no preto também fica bonito, né? Super bonita, bem colorida. Lula, vamos deixar contato, quem quiser falar com você, quem quiser fazer consultoria de estilo, de moda, de imagem, né? O meu blog é lucianacordeiro.wordpress.com E o meu e-mail é lucianacordeiro.com Tem um telefone? 8801-7100 Muito obrigada. Obrigada. Volte mais. Agradecer também as roupas e os acessórios. Os acessórios são da My Shoes, uma loja recente aqui em Belo Horizonte, no quarto piso do BH Shopping, que estão em promoção. E as roupas são da Pele Morena, do Gutierrez. Muito obrigada, as duas. Obrigada, as duas. Obrigada, Soraya. Volte muito, viu? Parabéns, ficou linda. Gente, hoje está aqui a Soraya, mas você que está em casa pode participar desse quadro na próxima semana. Entre em contato com a gente. Pode ser pelo Twitter, arroba TudoDeBãoBH, ou no nosso e-mail, TudoDeBãoBH, arroba bandi.com.br. Participe, mande sua sugestão para a gente. Eu estou indo para um rápido intervalo, mas de olho na Bandi, que hoje a gente tem uma receita deliciosa, barata e fácil de fazer. Panacota com frutas vermelhas. É a Juliana Beck.